Olha aí, fiel, torcedor do Corinthians, o Alessandro Nunes, gerente de futebol do Corinthians e braço direito do Duílio, na gestão do elenco do Corinthians, falou sobre a contratação de novos jogadores para o timão. Dá uma olhadinha no que o Alessandro falou, fiel. Antes disso, deixa seu like no vídeo e se você não for inscrito, clica aqui embaixo para se inscrever no canal. E vamos ouvir o que falou o Alessandro Nunes sobre reforços para o Corinthians, fiel. A gente tem essa negociação em andamento com o Matins Rurras, nós entendemos que um zagueiro seja importante, nós temos quatro no elenco. Para uma jornada tão longa e tão extensa, quatro zagueiros não é tão simples. O Gil, o Bruno Mendes, o Caetano e o Murilo, eles têm segurado a onda e muito. Eu faço também elogios aqui ao nosso departamento médico, fisioterapia e de saúde e performance, porque nós temos hoje quase que na totalidade do elenco à disposição, com exceção do Cantilho e do Paulinho, que são lesões assim a longo prazo. Mas é sempre difícil, Mauro, você mencionar ou mensurar três, quatro, cinco. A gente está em negociação com o Matias, a gente entende zagueiro ser importante sim. Cabe mais uma possibilidade como volante, primeiro ou segundo, cabe sim uma possibilidade. Nós temos hoje os titulares, Marco e Fausto e o Rony, com essa lesão do Paulinho, abre para a gente uma possibilidade ali. E nós temos também grande expectativa aos nossos atletas jovens. O Roger e o Yuri são atletas que jogam 90, 95% das partidas, mas nós acreditamos muito no Giovani, no Wesley, no Pedro, no Biro. São atletas muito promissores, muito qualificados. O Pedro entrou muito bem no último jogo, assim como o Wesley já tinha entrado e jogado como titular. Ao mesmo tempo que a gente quer qualificar o elenco, Mauro, a gente nunca quer fechar a porta para esses atletas jovens e promissores. Isso o Vanderlei conhece e sabe trabalhar com o Mundo Game. Ser corintiano é bom, Betão? Demais.